Olá pessoal, meu nome é Vanglais de Petriz e eu vou aqui agora mostrar para vocês como é que se apaga um Orkut Então eu vou mostrar como é que apaga um Orkut aqui Você vai entrar no Orkut da pessoa, certo? Vai apertar a tela Print Screen aqui no teclado, que é essa tecla aqui, certo? Você vai apertar aqui, você vai abrir o programa Paint, vai colar a imagem lá Agora você pode vir aqui e apagar o Orkut da pessoa, isso Se você quiser você pode apertar Ctrl mais aqui e apagar mais o Orkut da pessoa Você pode também apagar o nome dela Isso Certo Essa foi uma dica para vocês aí É bem fácil, todo mundo acha difícil, mas apagar o Orkut é bem fácil Tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau E aí 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 E aí